Gente, amanhã vai bater a laje aqui em casa. Hoje eu e minha mãe vamos à rua comprar as coisas pra fazer o molho. A mãe não quer aparecer não, quer estar arrumada. Pode vir, mãe? Ah, vou te falar, viu? Tem que estar arrumada, gente, pra aparecer pra vocês. Essas luzes aqui vão ficar acesas? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, encadinho. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Fechado já. Aqui, gente, já colocaram os taipas. Já tá tudo pronto. E amanhã eles vão bater a laje. Então hoje a gente vai comprar uns refrigerantes. Comprar uma carne moída pra fazer um pão com molho. Nossa, todas as coisas ficam tudo aceso. E eu vou ver se eu acho uma panela grande também, gente. Que eu vou precisar de uma panela grande esse dia. E as minhas panelas são menores, né? Panela comum. Aí eu vou ver se nós achamos uma panela grandona. Panela não, né? Como é que chama, mãe? Passarola? Sei lá. Vamos ver se a gente acha na rua. Ih, gente, o serviço não para. Não tem areia pra guardar. Tem um monte de coisa pra fazer. Se o carro não tiver aqui, é dano. Ah, as pretinhas. Ah, mas de carro não tem... Elas não é ligar, não. As pretinhas, gente, elas me seguem em qualquer lugar que eu vou. Aí a mãe morre de raiva. Olhando as duas, tá bem olhando. Onde que nós vai? Hoje tu vai lá olhar a casa ou não? Não sei se não dá uma viradinha só lá. É, mas tem que ir cedo, porque senão vai ficar escuro. Lá não tem luz. Não, se for fazer agora, na volta, não vai ficar escuro. Ah, mãe. Vai, boba. Ah, boba. A mãe nunca apareceu na filmagem hoje, gente. Porque ela falou que ela não tá arrumada. Tá arrumada o seu até os olhos. Tudo arrumadinho aí, ó. Eu não tinha cabelo, não tinha direito. Olha, eu também não. Eu só marrei. Olha, gente. Vida de quem trabalha com um monte de serviço igual nós, é complicado, né? É um coque e pronto. No dia que nós só passear, nós arrumamos. Dia é difícil. Isso aí ali, aí eu viro pra cá, porque... Senão as pretinhas vão atrás pra rua, né? Não, não. As vão atrás de carro, não. Nossa, eu fui no sítio de manhã, parece que eu fui na academia. Porque depois eu tomei banho, né? Sabe aquele sentimento que você foi na academia e fez muito exercício? Tô sentindo isso. Não vai aqui perguntar a Jaqueline, não, senão demora. Ah, é. A Jaqueline demora. Ué, eles estão arrumando um canal. Não, não. Gente, nós viemos aqui numa rua nova que tem aqui em Ressaquinha. Tem um senhor vendendo uma casa aqui e tem uma amiga nossa que tá querendo comprar uma casa aqui em Ressaquinha. E a gente tá olhando as casas pra ela, sabe? Aí a minha mãe ficou sabendo que essa casa aqui tava pra vender. Aí a minha mãe tá tirando foto pra mandar pra ela. E é uma casa que tem estrutura pra construir duas casas em cima, sabe? Aí o senhor dono da casa foi lá em casa ontem. Aí ele falou que podia vir aqui tirar a foto. Aí a gente tava vindo tirar a foto pra mostrar pra ela. Aqui, gente, olha, dá pra ver a cidade aqui bem no alto, ó. Aqui é bem no alto de Ressaquinha. Olha lá, a igreja tá lá embaixo. Aí tem muita casa nova, o pessoal tá construindo. Tem muita construção nova aqui, sabe? Fica bem no alto da cidade. E eu nunca tinha vindo aqui. Primeira vez. Aí eles construíram, tem até uma... Fizeram até uma pracinha ali, gente. Mas é tudo construção nova que tem aqui. Agora a gente tá tirando foto. Mas a minha mãe vai ver com outra pessoa também. Minha mãe conhece o povo aqui e ela vai perguntar. Ai, gente. Ressaquinha tá crescendo, ó. Eu nunca vi fazer bueiro no meio da rua, gente. Estranho, né, isso? Só esses... Só esses... Só esses... Coisa aqui mesmo. Aí embaixo. Bueiro no meio da rua também que eu tinha visto essa, não. Fala, ué. Não é isso? Nunca vi isso. Eu achei estranho também. Mas viu? Até que você passou de carro é ruim. É ruim, né? Tem a impressão que carro agar. Mas parece que não é bueiro. Parece que é uma outra coisa. É bueiro. É um encaramento. É um encaramento. Normalmente o encaramento é nos cantos, né? Esse daqui não. Esse põe assim. No meio. Essa casa é bonita. Esse aqui é muito bonita. Esse aqui também é. Tem muita casa bonita nesse negócio. Tudo de dois andais. O meu povo vem fazendo caminhada. Ah, esse horário é... Agora é o horário da caminhada, gente. Todo mundo fazendo caminhada na linha. Vai passar na rua primeiro, né? Pra olhar. Ah, é. Pra ver o Jairo, né? É. Olhe no Marcos André, né? É, pergunta, né? Quanto que tá. Vamos apressar as coisas agora, gente. Vai lá do Baragodó. A rua agora fica movimentada, né? Esse horário. Fica, não sei por quê. A panobra não. Ah, para lá na frente. Isso aí. O moto parado atrás. O moto parado na frente. Vamos ver se aqui não coisa tem. Fazer igual esse. Parar. E olhar. Tem, Jéssica. Só não sei quanto que é. Tem, elas galãs lá. Ah, é. As boas muito prontas. Se for na internet, é 70 pontos. Pronto, eu ia parar lá na frente. Tive que vir parar aqui. Bom, gente, chegamos. Vamos lá na rua dar uma olhadinha nos preços. Mas vamos lá rapidinho, gente. Eu nem vou gravar pra vocês, não. Porque aqui o negócio vai ser rápido. Daqui a pouco eu mostro pra vocês se nós conseguimos comprar as coisas que nós precisamos. Bom, gente, conseguimos comprar algumas coisas. A panela não deu, gente. A panela tá muito cara. Não animei comprar a panela, não. O que é isso, gente? Eu não animei comprar a panela, não. Então, aí a mãe teve uma ideia de a gente comprar um galãozinho, né, mãe? De manteiga, que também vai servir. Aí é muito mais barato, muito mais prático. Aí a gente conseguiu um só na padaria. Agora a gente tá aí na outra padaria pra ver se a gente consegue comprar outro. Porque aí dá pra gente guardar as coisas. O resto das coisas que a mãe tava precisando, achou tudo, compramos. Agora a gente já fica tranquilo pra amanhã. Tá tudo organizado pra bater a laje. Mais uma etapa finalizando, gente. Mais uma etapa, graças a Deus. Aí depois da laje, esperar 15 dias e aí começa o acabamento. Chegamos, gente, com as nossas compras. Ai, meu Deus. E a mãe já tá aqui preocupada com as areias. Que tem que tirar daqui, ó. Tem que tirar essas areias aqui de fora. Porque amanhã o pessoal que vai bater a laje vai passar por ali. E eles não usaram a areia toda. Tá cheio de areia na frente. Agora ainda tem que pensar nisso ainda. Olha lá. Pretinha. Primeira. Eu acho que o dia... Primeira é entrar. Belinha já começou. Eee. Tá com saudade? Oi, menina. Um minuto que a gente vai na rua, ela já faz maior drama. Vem, Belinha. Vou guardar o seu refrigerante aqui na minha geladeira. E daqui a pouco, gente, já vou começar a fazer tempero pra amanhã. Comprei mais um pouco de alho. Eu já tenho alho aqui, mas tive que comprar mais. E vamos ter que encher os litros de água também. Porque amanhã o povo bebe muita água. Bebe muita água, né, Belinha? Bom, gente, vou descascar os meus alhos aqui. Deixar os temperos tudo prontos amanhã. Já tô fazendo janta, aproveitando também. Porque eu já tô aí com fome, gente. É sete e meia quase. Amanhã o nosso dia tá corrido, gente. Nem sei como é que vai ser. Amanhã vai ter um monte de coisa pra fazer. Aí, enquanto minha mãe vai organizando aqui a questão da laje, eu vou lá pra casa da minha avó, arrumar umas outras coisas. E vai ficar assim, gente. Uma confusão amanhã. Mas tá bom. É bom que a gente resolve tudo que tem que resolver num dia só, né? Depois a gente fica mais tranquilo. Olha, gente, os alhos tá bom, tá bonito, tá grande. Os que eu tenho aqui em casa tava feitinho. Tava com medo de eles não renderem. Esses aqui tá bom. E aí Se inscreva no canal. 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 Gente, hora da janta, hora da sopa. Eu tava tomando banho, eu tava pensando. Não tem coisa melhor do que a gente chegar cansado. Tomar um banho quente e comer uma sopinha quente. É muito bom. Gente, em Turquia diz que não gostam da sopa. Tem sopa? Porque a sopa da Turquia é ruim. Não tem as coisas dentro. Não tem carne assim. Pobre, pobre. É. Muito pobre. A sopa da Turquia só tem água? Não tem batatinha assim? Não tem vaca. Não tem carne. Tudo vaca. Só no Brasil. Hum. Não, gente. A sopa da Turquia não é ruim. É muito gostosa. Mas eu não gosto porque eu gosto de sopa com as coisas dentro. Sabe, antes, antes, boi vieram para a Turquia, para o Brasil. Do Brasil para a Turquia, né? Sim. Vem muitos com... Ah, não. O que é isso? Navio. 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 Com navio, sim. Com navio vem muitos boi. Lá na Turquia eles não tem costume, gente, de colocar carne assim nas coisas porque a carne é muito cara, né? Então quando eles colocam carne, é assim um pedaço bem pequenininho, partido. E sopa geralmente não tem carne. Aí quando eu fazia uma sopa de lá que eu gosto muito, que é gostosa, que é a sopa de lentilha, aí eu colocava carne porque aí eu acho bom. Mas eu gosto muito de sopa. Quando eu era mais nova, eu fazia sopa todo dia. Essa sopa. Essa. Essa não é sopa. Essa é comida. Aqui no Brasil a gente ama sopa. Para nós, essa é comida. É. E sopa é? Água. É. A sopa é só uma aguinha. A água é sopa. É. A minha mãe fica assim, nossa, você faz sopa todo dia. Mas é porque eu gosto mesmo. Eu amo sopa. Mas aqui no Brasil, você come sopa, é só sopa. Não comem outras comidas. Não, mas eu tô aqui, tá bom. A sopa não tem muitas coisas ingredientes. É. Mas essa é a primeira comida. Só para forrar o estômago. É só para começar, né, Mohant? Só o início. Vai lá, come uma sopinha para dar uma forrada e aí depois que vem a comida mesmo. A nossa não, a nossa sopa já é muito incrementada, então é só a sopa. Nessa sopa tem inhame, batata doce, batata normal, cenoura, ovo e carne. Não, 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 não. Gente, hoje o dia já começou cedo. Já estão batendo a laje. Agora desci aqui na casa da minha mãe para ajudar ela a fazer o molho. Porque eu não sei como que é aí, né, na região de vocês. Mas aqui quando bate laje tem que fazer um pão com molho, alguma coisa para o pessoal. Feijoada, costumam fazer feijoada. Para o pessoal que bate a laje, né. Então os meninos estão lá fazendo massa, carregando massa. E a gente está aqui preparando. Porque na hora que eles terminarem, já vai ter uma comida aqui pronta para eles poderem comer. Porque eles ficam cansados, gente. É um serviço muito difícil. Ontem à noite eu já tinha descascado o alho, né. Já tinha alho pronto. E agora a mãe já está começando a fazer as coisas. E eu vou ajudar ela a picar pimentão, picar as coisas também. Plantar mais, sementes? Nossa mãe. Você vai dar uma força mesmo, hein. Eu vou falar no BR, meu irmão. Hermoso camaral. Não, ele fala assim, é, compra-se e você mesmo panha. Já é. Você vai lá panha, acho que é um gargazinho, né. Você vai lá e panha e passa no cacho. É, olha, melhor. A pessoa já tem experiência de colher do pé. É. Já escolhe, né. Já escolhe. Não murcha. Não estraga. O que? Você não colher. Então, você vai falar, não murcha, não estragar. Mas você não. Dá uma tesourinha, o que a pessoa não está quebrando o pé. É. Não, não é. Tá lindo. Pelo menos essa é a voz, não é o mais e fica chorando aqui. Tem que ficar de olho no celular, que essa avó liga. Olha, tá ali que perto aqui. Olha, ele é perto. Olha, tá ali que eu não colher, tá ali que eu não colher, tá ali que eu não sei. Não, não mandou nem pra mim comer, não. O Diogo usou isso aqui. Aí jogou lá da pifa, que a bomburada. Mas não sei que quando eu usar, você vai passar na água do meu. Vai na mesma hora. Me guarda. Não, fica lá no fundo. Eu nem tinha visto. Quando eu fui lavar as vasilhas, eu tava todo empregnado. Porque o plástico, ele guarda, ele é muito grande. Pode? Ai, pessoal. O que você tá fazendo aí, mãe? Três panelas, mãe? Três panelas, mãe. Faz de quê? Rápido. Pra ser rápido. Pra ser rápido. Gente, os homens ali, tá rápido. Já falei com a mãe, já bateu metade da laje. Pode correr. Pode correr com as comidas. Põe três panelas, tudo certinho cabe. Põe três panelas pra terminar rápido. Eu falei com a mãe ontem. Falei, deixa pronto, que amanhã é só pra esquentar. Ela não acreditou. Os homens tá rapidinho, já tá quase acabando. Pronto, quase metade da laje. O dia que chegou com os pão dentro do saco, olha. Já viu isso, Moura? Pão dentro do saco? Fala aqui. Uai, os homens comem ali, ó. É? Ah, ele não sabe não? É, os homens pra eles comerem. Fala comer. É, uai, estão trabalhando muito lá. Só pra mim. Só pra mim, só pra nós. Você vai comer tudo, ó? Tudo. O que é? Gostoso pão com molho? Gostoso? Gostoso? Gente, hoje já é outro dia. E ontem eu nem consegui terminar de filmar as coisas pra vocês. Porque minha mãe ficou aqui, terminando de fazer o molho, de fazer as coisas. Ficou aqui com os pedreiros. E eu e o Mohamed, a gente foi lá pra casa da minha avó, que a gente tinha umas coisas pra fazer lá. A gente foi sair lá da casa da minha avó, já era de noite. E eu nem filmei lá também, porque a gente ficou trabalhando o dia inteiro. Foi uma confusão. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês como que ficou, gente. Vamos lá pra vocês verem como que tá ficando, né? Como que tá ficando aqui o resultado. Aqui eu não sei se eu já mostrei essa parte aqui pra vocês. Depois eu vou ter que fazer um tour atualizado pra vocês, né? Daqui de como que ficou. Tá bem escuro agora, gente, porque ainda tá com o taipá, né? Então fica bem escuro. Mas vem aqui, gente, pra vocês verem como que ficou. Ó, agora a laje já tá batida aqui. O chão que ficou uma beleza, né, gente? A minha mãe vai ter que acabar trocando esse piso daqui. Porque mesmo se a gente limpar direitinho, eu acho que ele vai ficar bem feio, né? Porque acaba prejudicando o piso, né? Por causa do cimento e tudo. Então aqui provavelmente vai vir um piso novo. E aqui, gente, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que vai ser, ó. Aqui vai ser mais uma sala comercial nessa parte aqui que tá aberta. Essa sala comercial aqui vai ter uma porta bem grande pra ter bastante iluminação aqui. Ficou um espaço muito agradável, ficou muito bom. O vídeo é difícil, né? Não dá pra vocês verem, ainda mais quando o taipá. Mas assim que tirar, eu mostro direitinho pra vocês. E aqui, ó, desse outro lado aqui, ó, vai ter outra porta. E aqui vai ser outra sala. Essa sala aqui vai ter uma porta de vidro também do lado de cá. Pra poder ter a claridade, né? Pra poder abrir. Nessa parede aqui, a minha mãe vai fazer um detalhe daquele tijolinho de vidro transparente, sabe? Aquele tijolinho bonitinho. Ela vai fazer um detalhe pra esse quarto poder ficar mais iluminado. E pra poder dar um charme também. Agora a gente tem que esperar 15 dias, né? Pra poder tirar o taipá. E aí, assim que tirar, a gente já começa a parte do acabamento. Aqui também vai arrumar aqui. Vai ser uma outra área de espera. Aqui a gente vai ter duas salinhas de espera. Uma na entrada, que vai ser a sala grande de espera. E a outra aqui, nessa parte aqui. Que vai ser uma pequena sala de espera que vai atender essa sala comercial. E as outras duas salas comerciais que a gente acabou de fazer aqui. Então, gente, esse espaço todo aqui embaixo vão ter seis salas comerciais. Duas salas de espera. Essa daqui, no caso, é a primeira sala de espera que entra aqui nessa porta. Então, vai ter essa sala de espera na chegada. E a outra, né? Lá atrás. Dois banheiros. Duas pequenas cozinhas. E uma loja, né? Que tem a loja da minha mãe aqui também. Então, todo esse espaço virou isso aqui tudo. Por isso que a gente tá demorando tanto a terminar, gente. Porque é grande. É muita coisa pra fazer. Muito lugar pra dar acabamento. A gente já tá olhando a questão da placa. A questão da pintura lá fora. Vocês já devem ter visto, né? Que aqui fora não tem pintura nenhuma. Então, a gente vai fazer a fachada. Ainda tem a questão dos móveis também. Alguns móveis vão ser do espaço. Então, a gente que vai comprar. Eu e minha mãe, a gente tem que tirar um dia ainda pra gente sair. Escolher esses móveis. Olhar. A gente tá querendo olhar alguns móveis também de segunda mão, né? Porque às vezes sai mais em conta. Então, é muita coisinha ainda, sabe? Pra resolver. Só que essa parte mais difícil, né? Que é acabamento e tudo. A gente quer terminar isso logo. Porque não adianta a gente trazer os móveis pra cá e ainda tudo nessa poeira, né? É igual a loja. A loja a gente ainda não completou a loja porque ainda tem muita poeira. Então, a gente teve que guardar as coisas tudo na sacola pra não ficar dando poeira. Às vezes tem gente que fala, nossa, mas demora muito, não sei o que, gente. Mas demora mesmo. Não tem como não demorar, né? Você vê agora a gente colocou a laje ali. São mais 15 dias. A gente tem que esperar. Não tem como tirar antes. A gente encomenta uma coisa. Demora chegar, né? O profissional demora a fazer. Então, é uma coisa que tem que ter muita paciência, gente. É muita paciência mesmo. E fazendo cada dia um pouquinho. Ó, a rua tá toda suja ainda. Cheia de coisa pra tirar. Nós estamos mais ansiosos do que vocês pra ver tudo isso pronto. Pode ter certeza. Porque, meu Deus, a gente... Todo lugar que a gente olha tem bagunça, sabe? Mas, enfim, gente. Um passo de cada vez. E vamos, né? Cada dia fazendo uma coisinha. E se Deus quiser, quando a gente menos esperar, já vai estar tudo no seu lugar. Todo mundo feliz, trabalhando. Vai ser uma benção. Gente, agora o negócio. Aguar o laje. O Rodrigo, que tá sendo um aguador, porque ele é o menino mais corajoso, de subir. Que o negócio é muito alto. A mãe também sobe. Mas não é muito... Não tem muita prática, não. Agora ele vai subir e eu vou tentar subir pela primeira vez. Não sei se eu vou conseguir, não. Não, não sei se eu vim peito. Cadê a velhinha? Velhinha! Pode abrir? Pode. Mas peraí tinha com medo de subir. Ah? Abre. Tá bom. Vai subir não, Jeff? Vou subir. Vamos aí. Nossa, a gostou. Ai, que medo. Só vai ir pra baixo, hein? Segurar dos dois lados. Ai, meu Deus. Segura dos dois lados e não olha pra baixo, não. Dos dois lados, Jeff. Então, segura lá. Essa calda aí é um pouco mais solta, hein? Ai, mais solta. Ai, que medo. Nossa, é ruim subir, Rodrigo? Como é que você sobe em pé? Olha, gente. Tudo que fez, né? Isso aqui? Ó, gente. Agora minha mãe tá aguando a laje. Ela fez esse negocinho aqui, ó. Porque tava caindo muita água lá na vizinha. Ela fez aqui pra poder proteger. Tcharam! Mãe! Sobe de me moéar? Tcharam! 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 Nossa, meu Deus! A mãe me moéando, gente! Tá doido? Vou moéar a laje, não é as pias, não, é? Tcharam! Tcharam! Agora tem umas coisas aqui, gente, pra arrumar, uns encanamentos. Nossa, meu Deus! Aqui em casa é assim. Começa a arrumar uma coisa, tem que arrumar outra. Aí acabou de arrumar, quando vem, aparece outro pra arrumar. Agora eu quero obedecer. E os homens desciam de pé? Do lado de lá? Nossa, meu Deus! Gente, o homem não tem medo de nada, né? Eu desci aqui, ó, morrendo, subi morrendo de medo. E eles desciam e subiam com a massa. Agora eu ando na capaça. Primeiro pé. Segura o que? Tá. Levanta o pé e passa. Vou descer. É, pode fechar a água. Vou descer aqui, gente. Vou entregar a câmera pra alguém, porque eu tenho medo de descer filmando. Faz igual eu falei. Põe um pé. De ré, isso. Põe duas mãos no chão. Não fica segurando em coisa, não. Primeiro é o pé de cá, Jéssica. Você põe o pé de cá e olha. Eu não te mostrei. Desce mais o pé, desce mais o pé. Aí. Nossa senhora, tu também não tá olhando pra cá? O outro pé. Segura o seu peso no chão, igual eu fiz com as duas mãos. Isso. Agora você vem redando e vai tentando segurar nas beiradas depois. Agora nas laterais, nas duas laterais. Na lateral, isso. A outra. Anda, vai? Lateral, Jéssica. Você tem mais segurança na lateral do que aí, minha filha. Porque lá você pode agarrar. Se você for cair, você segura. Segura a lateral, menina. Escuta a mãe, não. Pronto aí. Quero ver tu cair, daí tu segurando com as duas mãos. Não cai nunca. Você não pega nenhum? Gente, custei descer. É muito difícil. É só o Rodrigo que sobe rápido nesse negócio aqui. A gente que tem meia de altura, nossa, não dá certo, não. Subir até que é fácil. Descer que é o problema. Muito tempo, né, Belinha? Tem um ano. Um ano que não me vê, né? Só fui ali fora, subi em cima da laje e ela já tá doida. O que foi, Vi? O que foi? O que foi? Ficou com saudade, é? Ficou com saudade? Só pra subir ali em cima? É? E, gente, deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês. E olha aqui, gente, que tamanho de caixa que chegou aqui em casa hoje. Um presente lindo que a gente ganhou. Não vou abrir nesse vídeo, tá? Vou deixar vocês aí na curiosidade. No próximo vídeo a gente abre esse presente aqui com vocês. Então ativa o sininho, se inscreve no canal pra você não perder o próximo vídeo. E já deixa seu like, gente. Seu like é muito importante aqui pra gente. E, bom, agora eu vou dar uma arrumada nessa cozinha e já vou ficando por aqui. Beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.